Música Olha só aquela mina que parou ali na frente Começou a rebolar e ficou muito envolvente Agora tu vai sentar, agora tu vai ficar Então DJ solta o ponto que vai começar A novinha vem sentando na minha pica e rasando Minha pica vai crescendo e a bucetada é lá doendo Tu vai pedir pra eu parar, mas eu vou continuar Porque eu só vou parar quando o dia clarear A novinha vem sentando na minha pica e rasando Minha pica vai crescendo e a bucetada é lá doendo Tu vai pedir pra eu parar, mas eu vou continuar Porque eu só vou parar quando o dia clarear Porque eu só vou parar quando o dia clarear Então vai Olha só aquela mina que parou ali na frente Começou a rebolar e ficou muito envolvente Agora tu vai sentar, agora tu vai ficar Então DJ solta o ponto que vai começar A novinha vem sentando na minha pica e rasando Minha pica vai crescendo e a bucetada é lá doendo Tu vai pedir pra eu parar, mas eu vou continuar Porque eu só vou parar quando o dia clarear Tu vai pedir pra eu parar, mas eu vou continuar Porque eu só vou parar quando o dia clarear Porque eu só vou parar Quando o dia clarear Quando o dia clarear Quando o dia clarear Eu só vou parar, mas eu vou parar E a segura T tr Buck Nossa, nossa Esa é amantes